O psicanalista Contardo Caligares, meu amigo, que já esteve lá há um tempo que a gente fazia o Hora da Coruja, podem conferir aí na internet o Hora da Coruja com o Caligares. Caligares todos vocês conhecem, ele nem está mais quase que na atividade de psicanalista, eu acho, porque ele está fazendo roteiros para essas séries da Globo. E hoje ele escreveu na Folha de São Paulo um gostoso artigo, gostoso do ponto de vista da leitura, mas o ponto de vista conteúdo é terrível, porque o que ele conta é algo, é uma experiência que em parte eu vivi sobre os últimos da classe. E pelo que eu percebo, ele lá na Europa passou por uma situação muito semelhante ao que eu passei aqui no Brasil. Ele dizia lá na escola pública dele que existiam os últimos da classe, aquele time de alunos que sentavam lá atrás para fazer bagunça, não prestavam atenção em nada, enquanto que ele era dos primeiros da classe, sentavam lá na frente para ler e contar, fazer as continhas e enfim, estudavam. E ele disse que agora a sensação que ele tem é que aqui no Brasil, ele vivendo aqui, se sentindo brasileiro, ele, a sensação que ele tem é que ele está sendo governado pelos últimos da classe. E uma coisa interessante que ele disse é que ele invejava o pessoal que eram os últimos da classe por uma coisa estranhíssima, que é eles bagunçavam, não prestavam atenção, não ligavam para o futuro e eles não tinham culpa, eles não sentiam culpados disso, eles não tinham responsabilidade nenhuma, e é nesse sentido que ele disse que está sendo governado pelos últimos da classe, os que iam mal na escola, não sentiam culpa de nada e desprezavam a ciência e o saber. Parece que Caligares conseguiu descrever bem os últimos da classe. Mas, eu posso dizer uma coisa gozada, ele descreveu os últimos da classe enquanto últimos da classe, mas não os últimos da classe no futuro, porque pelo menos na minha geração, da minha escola, do meu primário, ginásio, colégio, que aliás é a mesma turma, a boa parte começou junto e terminou junto no interior de São Paulo, embora eu tenha nascido em São Paulo, eu estudei no interior, no meu colégio, onde nós fomos do primário até o colégio, juntos. Eu nem tanto, porque eu tive algumas interrupções para jogar basquete, mudei de cidade e tal, mas, de certo modo, fizemos até o terceiro colegial juntos, porque mesmo o terceiro colegial eu voltei para o interior. E tem uma diferença, não sei se tem com o Caligares, mas tem uma diferença que é o seguinte, quando eu pego a foto de toda a nossa classe, em vários períodos, os últimos da classe estão tão bem de vida quanto os primeiros da classe, aliás, em alguns casos até melhor, e não por serem ricos, alguns eram outros não, mas acontece que essa escola pública que eu fiz era tão boa que até os últimos da classe, aqueles que não ligaram para nada, ganharam alguma coisa e conseguiram se virar. Agora, esses que estão no poder, não. Eles eram os últimos da classe, continuam os últimos da classe, continuam como adultos que não tiveram nenhum êxito, nenhum. Olha só o Bolsonaro, ele saiu de casa e disse quando voltou, como cadete, vou ser presidente da república. Naquele tempo, todo militar achava que quando saía de casa para ser militar, para fazer agulhas negras, vai ser presidente. Eles não tinham a mínima ideia de que os presidentes todos da ditadura militar eram oficiais já traçados pelo próprio regime, e eles não tinham a mínima ideia de que não era assim que as coisas ocorriam. A população se adequa fácil à imbecilidade e à falta de democracia. Mas acontece que quando o Bolsonaro falou isso, passou um anjo torto e falou, tá certo, você quer ser? Vai ser. Não como militar, mas como o último da classe, como o imbecil que você é. E Bolsonaro realmente foi um dos alunos mais imbecis, tão imbecis que foi expulso e se tornou o eterno último da classe, porque ele não conseguiu superar nada. Ele foi mandado embora do lugar, voltou para suas origens derrotado, e isso lhe causou um enorme ressentimento. Para evitar esse ressentimento, para não conviver com ele e se deixar corroer, ele cristalizou o período passado como um missionário que iria cumprir o que agulhas negras mandou ele cumprir, que era ser exatamente o eterno último da classe e presidente da república. E assim se fez. Ele é o desprezador da ciência, o que não sente culpa de nada, o que vê a Amazônia queimar e dar de ombros, ou então aplaude, contanto que ele cumpra a ideologia da segurança nacional, combate às esquerdas e a geopolítica do Gouberi, aliança com a parte conservadora americana. Cumprindo isso, está tudo bem para ele. Bolsonaro tem um componente esquisito nisso tudo, é que é um componente um tanto freudiano, digamos assim, ele não pode ver nada ereto, grande, ele quer decepar. É como se ele tivesse um processo de édipo interminável. A luta do pênis dele com a luta do pênis do pai, que é a maior, para a disputa com a mãe. Ele vê uma árvore ereta, grande, aquele pau duro, enorme, ele quer cortar com a motosserra, ele quer tacar fogo. Toda pessoa que corta árvores, no fundo, no fundo, é um eterno, uma eterna vítima da não superação do édipo. Não consegue vencer a figura maior paterna, não consegue discernir que mãe é mãe e então fica tentando, tentando, tentando romper com tudo aquilo que está ereto, que está vertical, que está subindo. Bastou alguma coisa, estar subindo, vertical, ele corta. Veja o Alcântara, Alcântara é uma base de foguetes, cortou, não pode subir foguetes, nada pode ficar vertical. É a floresta inteira, vamos derrubá-la, nada pode ficar vertical. E assim as instituições republicanas. Há algo maior do que eu? Há algo vertical na minha frente? Há, por exemplo, a liturgia do cargo, a cadeira do presidente. Ah, então vamos derrubar. Vamos cortar a liturgia do cargo, vamos fazer tudo que é o baixo, o horizontal, o zerado. Bolsonaro veio ao mundo para horizontalizar. Se Bolsonaro vier para a cidade de São Paulo, a primeira coisa que ele vai fazer é querer derrubar a Avenida Paulista. É que ele não vem para a cidade de São Paulo por uma razão simples, ele se perderia em São Paulo. Ele não sabe andar em uma cidade grande. Ele mal consegue andar em Presidente Prudente, de onde ele veio. Ele se perde. Por conta do quê? Por conta de que os prédios são verticais. E ele não suporta ficar olhando para todos aqueles pênis enormes que dizem para ele, você não venceu seu pai. Você é um derrotado. Você não consegue superar esta infantilidade edipiana. E Bolsonaro geme, grita e se bate. Ele se lembra muito do tempo que ele se batia no banheirão do exército, quando as pessoas enrolavam a toalha molhada e chicoteavam a bunda dele e ele gritava. E foi aí que ele pegou esse defeito na boca, esse tique da língua saída. Esse é um episódio que eu não estou inventando para brincar com vocês. Vários colegas dele relatam que ele era a vítima do bullying na academia porque ele era o mais tonto. Ele era altão, grandão e mais bobão. E ele era, de fato, o último da classe. É por isso que agora ele tenta, de toda maneira, se sobressair sempre quando ele vê alguém que é bem sucedido. A figura do Macron o assusta demais. Por quê? Porque o Macron é pequeno e porque o Macron tem uma mulher mais velha. O que significa isso? Significa que o Macron, pequeno, tem maturidade, consegue a atenção das mulheres mais velhas, as mulheres que são mães, que tem aquele aspecto de quem já cumpriu muitas etapas. Isso é a mãe. Bolsonaro não consegue a mãe. Ele está ainda na fase edipiana de luta contra o pai e sendo derrotado e derrotado. Perceba que o dia que ele foi visitar a mãe, ele não conseguiu abraçar a mãe. Ele não cumpriu o projeto. Ele ainda tem uma relação sexualizada com a mãe, então ele se afasta dela. Porque ele não conseguiu superar o Édipo. E é isso que assusta ele demais diante de Macron. Porque Macron pode abraçar mulheres que se parecem mães. E inclusive ter relações sexuais com ela. É a mulher dele. Bolsonaro fica apavorado com isso. E por isso mesmo o sexo o assusta demais. Ele ainda não completou o Édipo. Ele não sabe inclusive a opção sexual que ele vai ficar. se ele vai se submeter ao pai como mulher ou se ele vai superar e ter uma relação aberta com homens e mulheres. Ele não sabe. Ele desconfia da própria sexualidade dele. E a sexualidade do Macron o macula, o encosta na parede. E ele vai ficar aí o tempo todo se debatendo. E Macron tem mais um símbolo fálico ainda que assusta demais Bolsonaro. Bolsonaro não invocaria com a Alemanha, França, Portugal, Estados Unidos. Jamais. Ele invocaria só com Macron. Por quê? Porque quando ele olha, o único símbolo de Paris é a Torre Édipo. De novo, aquele grande elemento vertical que olha para Bolsonaro e diz Você não me superou. Você ainda é criança. O grande pênis do pai está lá, possuindo a mãe e não deixando Bolsonaro passar. Paris e a França assustam Bolsonaro demais. Não tem motosserra, não tem fogo para ele poder combater esse tipo de verticalização. Esta o infantiliza e coloca ele de volta no lugar que ele nunca conseguiu sair, que é a criancinha, o último da classe. Não esquece de dar like nesse vídeo. Não esquece de passar ele para frente. Não se esqueça que você está num time. Esse canal não é meu, é o nosso canal. E é ele que é o nosso movimento para uma esquerda reflexiva. Passa para frente o vídeo, dá like e pede para as pessoas darem like e se inscrever no canal. Eu conto com vocês, daqui a pouco eu volto. Tchau. Tchau.